Vou mostrar pra vocês como se faz um frango douradinho na panela de pressão. Esse aqui foi temperado com limão, limão, alho e sal. E a gente vai dourar uma cebola, vai colocar o frango e vamos botar na pressão. Depois da cebola douradinha, a gente vai colocar a piscina. A gente joga um de coxa. Dá uma mexidinha. Vou deixar ela dar uma douradinha. Daqui a pouco eu volto com o rocinho. A gente vai ver como ficou. Agora vamos destapar a panela. Vou mostrar pra você como ficou. Decoxa. Cortadinha. Agora é só botar numa travessa. Botar no prato e almoçar. Simples assim de fazer. O que a gente tá fazendo aqui, ó. Começa a usar a bola, a batata. Pra gente comer com arroz. Passa na sua casa. Olha como ficou o frango sobrecoxa na panela de pressão. Uma saladinha. Aí a gente joga um azeite. Salada. Aquele gostinho. Tenho certeza que agora é só correr pro abraço. Olha. Olha. Tchau, tchau